Oi pessoas! Então hoje, então hoje, o que é que vai ter no meu canal? O que vai ter no meu canal? Hoje no meu canal vai ter você, porque aqui no meu canal você é especial. Coloque logo o seu like, deixe seu emoji e vamos logo lá pra matéria. Então vamos logo lá pra matéria. Putin chama a relação com o Irã de prioridade e destaca a visão semelhante após reunião com o presidente do país, tá? Então quer dizer que Putin, né, tem essa vertente que ele tá lá do lado de Irã. Essa é a única ressalva que eu boto do Putin, né, que aí eu não gosto. Mas ele tá vendo os interesses dele, entendeu? Então perante os interesses dele faz sentido ele ter toda uma amizade, todo um companheirismo, vamos dizer assim, com o Irã, né? Vladimir Putin e Massoud Peshkian se encontraram no começo desta sexta-feira em um encontro cercado de expectativas por envolver dois atores que lideram a oposição ao Ocidente. Isso aí é que é demais, né? Mas eu vou dizer, cada dia a mais eles ficam contra o Ocidente, gente. Porque o Ocidente cada dia a mais aqui só faz besteira, gente. Cada dia que passa o Ocidente se torna esse burburinho, se torna essa patifaria toda, entendeu? Porque aqui só tem libertino, né? Aqui no Ocidente só tem gente libertina. Claro, tem as pessoas de bem também, tá, gente? Mas infelizmente tem um grande grupo de pessoas que são pessoas libertinas, né? E vai totalmente em encontro àquele que eles acreditam. É totalmente o oposto do que eles acreditam que deveria ser, né? Em partes, eu até concordo aqui com eles, tá? Que o Ocidente realmente tem sido um mundinho dentro do planeta bem cheio de patifaria, tá? Bem cheio de coisas que não são legais, costumes nefastos. Essas coisas têm acontecido realmente aqui no Ocidente, tá? Em um encontro cercado de expectativa por envolver dois atores que lideram a oposição ao Ocidente, o presidente Vladimir Putin afirmou que ao presidente do Irã, Massoud Pesneshkin, tá? Que ano? Pesneshkin, tá? Que o país europeu observa a relação internacional com a nação persa como, com, não, peça uma prioridade com, quem diz, compartilhar visão semelhante do cenário internacional. Então, quer dizer, Putin, né, afirmou ali que eles têm uma visão parecida, o pessoal do Irã, né, o presidente do Irã, e o Putin, né, sobre tudo isso que está acontecendo no Ocidente. O que está acontecendo no Ocidente é nada mais, nada menos que uma patifaria, né? Eu sempre falo a palavra patifaria aqui, é porque eu não tenho o que descrever. Pra ser uma pessoa, assim, mais tranquila, entendeu? Não pesar tanto, aí eu falo, ah, patifaria, entendeu? Que é pra poder ficar uma coisa mais leve, né? Mas, sinceramente, o que tem acontecido no Ocidente realmente não tem graça nenhuma, né? Eles têm valores diferentes de nós, tudo diferente de nós. É como eles falaram, né? É como até o Putin uma vez falou, o Ocidente tem valores, tem pensamentos, tem tudo diferente, porque não passaram por nada, entendeu? O pessoal do Ocidente, geralmente, né, o pessoal ocidental, eles realmente têm uma cabeça, assim, super liberal, não tá nem aí pra nada, entendeu? A galera, muitas vezes, sem honra. Vou falar a verdade, vou falar a verdade, gente. Vocês sabem, né, que aqui no Ocidente as pessoas não são de muitos valores, não. Tem aquelas que têm valores, tem, graças a Deus ainda existe. Mas tem muitas pessoas que não têm valores nenhum, entendeu? Que não tá nem aí pra nada, que é tudo oba-oba, né? Vocês sabem que aqui no Ocidente é exatamente isso que acontece. E vai totalmente de encontro aquilo que o Putin acredita, né? E o pessoal lá do Irã também, eles têm outra visão de mundo, né? De tudo, até porque eles já passaram por muita guerra, até porque já passou por muita coisa, que o pessoal aqui, geralmente, aqui no Ocidente não sabe, né? Não entende. Então, eu entendo até essa parte deles, né? Mas, né, se juntar Rússia e Irã é demais, né, gente? Isso aí me dói no coração, porque Irã, não sei, sabe como é que eu penso, né? Não de Irã, né? Irã gosta muito de acabar lá com Israel, fazer o burburinho lá com Israel, que eu não concordo, tá? Israel tem direito de viver também, né? Então, eu não concordo nessa parte aí, entendeu? Mas, né, é isso que tá acontecendo. Agora aqui, vamos lá para o burburinho, né? Ucrânia pede ao Brasil que prenda Putin se ele comparecer à cúpula do G20, tá? Cúpula do G20, tá? Tribunal Penal Internacional de Iaia emitiu mandato de prisão contra Putin em março de 2023, cerca de um ano após a invasão à Ucrânia e pela Rússia, tá? O Kremlin rejeitou o mandato após negar alegações de crime, tá? O procurador-geral da Ucrânia, Andri Kostin, disse ter recebido informações de inteligência que indicam que o presidente russo, Vladimir Putin, pode participar da cúpula do G20 no Brasil, tá? Em novembro. E pediu às autoridades brasileiras que cumpram um mandato internacional de prisão caso ele compareça, tá? Ele não vai comparecer, gente. Ele não vai comparecer, tá? Sinceramente, é isso, tá? Ele não vai comparecer. Buti, com tudo que tá acontecendo, do videodoc, ele vai sair do país dele, tá? Ele não vai sair do país dele. Até por tudo isso que está acontecendo, com certeza ele não vai sair do país dele, tá? Isso aí é coisa da... burburinho da cabeça das pessoas doidivanas, né? Porque pensa que Putin vai sair de lá. Eu duvido, eu dou que ele vai sair com tudo que tá acontecendo no planeta inteiro, entendeu? Todos os burburinhos, todos os... os... é... como é que eu posso dizer? Todas as... as guerras espalhadas por aí. Todo, né? O planeta todo inflamado, ele vai sair da Rússia pra vir pro Brasil. Dificilmente, tá? Eu, sinceramente, não acredito nisso, tá? Então nós vamos ver, cena dos próximos capítulos. Mas eu, sinceramente, não acredito que isso vai acontecer, tá? O Tribunal Penal Internacional, né? De Haia, na Holanda, emitiu um mandato de prisão para Putin em 2023, Cerca de um ano após a invasão em grande escala da Ucrânia e pela Rússia, tá? A... a corte acusou o Putin de crime de guerra, tá? Deportação de Crian, tá? Crian, tá? A Rússia nega a alegação de crime de guerra e Kremlin rejeita o mandato do TPI, tá? Do Tribunal Internacional de Haia, tá? Considerando nulo o seu efeito, tá bom? Então eles estão querendo o seguinte, pegar o Putin. Eles querem pagar o Putin. Eles querem pegar o Putin. Mas não vai conseguir, né, gente? Não vai conseguir porque o Putin não vai sair da Rússia. Essa é a minha opinião. Duvido, eu dou que ele vai sair da Rússia, né? Ele vai continuar lá na Rússia, tudo tranquilinho, né? Fazendo as coisas que ele tá fazendo lá, de olho no que o mundo está fazendo, né? Eu duvido, eu dou que ele vai aparecer em G20 nenhum, tá bom? Aqui no Brasil. Até porque se ele sair de lá, né, de acordo com o Tribunal de Haia, né? Que corresponde ao mundo inteiro, né, gente? Eles vão ter... eles já vão ficar esperando o Putin, entendeu? Na saída do aeroporto, né? E isso não vai acontecer, né, gente? Sinceramente, é isso que eu acredito. Mas é isso que temos aí de notícias do Putin. Putin disse que ele pensa semelhante sobre o Ocidente, né? Ele pensa semelhante igual ao Irã, tá? Então eles estão juntos nessa e tudo mais, né? E diz, né, o pessoal lá do Tribunal Internacional de Haia, diz que se Putin vier à cúpula do G20, né? A reunião do G20. Se o Putin vier à reunião do G20, é para que ele seja detido, entendeu? Para que ele seja preso, né? Mas eu não acredito que ele vá sair da Rússia para vir para o Brasil, tal, de reunião de G20. Ele tem muito mais do que fazer, eu acredito, tá, gente? Então, coloca aqui sua opinião. O que é que você acha de tudo isso? Você está acompanhando o cenário internacional? É um monte de coisa, gente. É coisa que não acaba mais. Mas estamos aqui firmes e fortes, né? Seguindo isso só na observação, né? Oh, meu Deus. Vamos ver se esse Ocidente tem jeito, meu Deus. Nesse Ocidente tem jeito. O pessoal que passa por poucas e boas no Oriente, ficam querendo correr para o Ocidente, né? Mas quando chega aqui, também tem a libertinagem, tem toda uma coisa que você tem que lidar também. Então, se você for pesar na balança Ocidente e Oriente, fica tudo ali na, né? No mesmo, fica tudo ali no mesmo balanço, né? Não tem para onde fugir. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Não é verdade? É bem assim que está acontecendo. Mas então, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um joinha, se inscreva no canal, aperta no sininho, deixa seu recadinho para mim. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima!